Não pode me ofender desse jeito, Isabel. Você tem que respeitar a tua mãe. Foi ele, Isabel. Foi o advogado que me obrigou a fazer aquele número patético, horroroso lá no bar. Filha, eu não queria. Você sabe como eu sou uma pessoa discreta. Além disso, fazia parte do plano doutor Edmundo enganar você. Ele pensou isso. Filha, era a última coisa que eu queria no mundo, isso. Mas ele me convenceu que eu tinha que fazer isso. Era pra mim, pro meu bem, pra minha defesa. Você tá me entendendo, Isabel? Mente o tempo todo. Eu não admito isso, Isabel. Mente sem parar, por compulsão. Não! Agora eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Até quando eu falo a verdade, tudo em você é falso. Isabel, você tem que acreditar em mim. Você já perdeu há muito tempo a noção da verdade, da honestidade, da decência. Não! Eu vou te falar a verdade, então. Eu não acredito em mais nada do que sai da sua boca. A verdade, Isabel, é só uma. Eu te amo, filho. Não é nada! Eu te amo! Ama como quem odeia! Você não pode falar isso. Não pode falar isso, Isabel. Isso não é verdade. O resto todo, eu admito, é mentira. Mas o meu amor por você... É falso! Não é, Isabel! Não vale nada! É a pior das mentiras! Mas que bundão é esse agora? É porque isso aqui não. É porque isso. O que que tá pegando aí? Você, meu anjo, quem é? Eu sou diretora dessa jossa. Quer dizer, dessa clínica. Com essa carinha de matadora, tu tá querendo enganar quem? Tudo bem, eu sou uma simples paciente. Mas eu sei que não se deve ficar escutando atrás da porta. É muito feio. Posso saber qual é o interesse da paciente aí? É que eu tive um caso com a figura e agora eu tô aqui. Então, é... Eu... O quê? Eu te conheço de algum lugar, não é, Andy? Então... Impossível, impossível. Eu jamais me misturaria com gente da sua Laia. Da onde, meu Deus? Da onde? Você não vai pular do barro feito em rato na hora do naufrágio? Chegou a hora, né? Você vai me abandonar. Você tá colhendo o que plantou. Você não vai me virar as costas, Isabel. Nem agora, nem nunca. Nós entramos juntas nessa história. E assim nós vamos continuar. Até o fim. Se você tivesse um pinguinho de decência, só um pinguinho, talvez eu até te devesse alguma consideração. Mas não. Você não se arrepende de nada. Você sequer entende o estrago que você fez na minha vida. Você só tá mudando de lado porque aquela anta nordestina ficou mais rica do que a gente. E ainda mais depois que o inútil do Zé Carlos perdeu tudo. Se a sua mãe de sangue fosse ainda aquela retirante que ela era quando eu peguei você pra mim, eu aposto que você não estaria aqui me recriminando agora. Eu aposto que isso não teria acontecido. Você tá contente. Você tá contente que ela seja a sua mãe. Vai ficar rica, né, Isabel? Vai ficar rica. Muito bom. Você não me conhece. Não. A única coisa que ela tem melhor do que eu é a grana. Ou você vai me dizer que você gostaria de ter crescido na bachada rodeada de flageladinhos. Se chamar lindalva em vez de Isabel. Você tem que mais é me agradecer, garota. Eu salvei a tua vida. Você desgraçou a minha vida, isso sim. Você tá aqui graças a mim, Isabel. Nada do que você fez por mim até hoje. Vale o sofrimento que eu tô passando, tá? Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei proteção. Me arrancou dos braços da minha mãe. Me arrancou dos braços dela quando eu nem tinha desmamado ainda. O leite continuou chorrando nos seios dela por dias e dias. Você sabia? Não, você não sabia. Você é estéreo. Você não é mãe. Nunca foi. Agora que eu tenho um filho aqui na minha barriga, eu sei o que é ser mãe. E você não é! Mãe não é quem põe no mundo, mãe não é quem cria. Mãe é quem dá amor. Eu te dei amor! Você só tem áudio aí dentro. Você é seca, é oca. E não é só de útero não, tá? É de coração. Você me deseja mal, Isabel. Eu desejo que você pague por tudo que você fez comigo com a minha mãe. É só isso que eu quero.